A polícia recuperou uma carreta roubada, carregada com grãos, e isso abandonada na rodovia. É com você, meu amigo. Isso mesmo, Silvia. O pessoal do 2º DP, lá de Itumbiara, recebeu a notícia de que uma carreta carregada com grãos teria sido roubada ali às margens da BR-153, próximo ali no perímetro da cidade de Itumbiara. De imediato, as equipes se deslocaram para o local e logo ali à frente, ainda na BR-153, encontraram a carreta e ainda com o motor ligado. Provavelmente, os bandidos a abandonaram e correram quando souberam que a polícia estava próximo. Dentro ali, carregada estava com carregamento de grãos, avaliado em R$ 125 mil. E aí a polícia procedeu mais diligências e ficou sabendo que o motorista da carreta havia sido deixado pelo grupo criminoso já no estado de Minas Gerais. Diante disso, a carreta foi encaminhada para o seu destino, de onde ela, na verdade, havia saído, e o motorista foi ouvido. Agora, as diligências são no sentido de identificar quem foi o grupo criminoso que roubou essa carreta. Uma tentativa de roubo frustrada pela polícia civil lá em Itumbiara.